O Giro Sergipe dessa semana conta a história do tradicional Colégio Ateneu. Vamos conhecer a origem e os ilustres sergipanos que marcaram esses 150 anos. Tem ainda a visita à memória com um professor e a história de um casal de ex-alunos que escolheu o colégio como cenário do álbum de casamento. Eu sou Anny Samara e estou te esperando este sábado, depois do Jornal Hoje, no Giro Sergipe.